Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao meu canal e é com muita alegria que hoje vou falar para vocês de como você pode estar vendendo o seu artesanato. Eu vou dar cinco dicas, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixe seu like para que eu possa estar verificando. De antemão eu quero dizer que meus comentários estão desativados por algum motivo que o YouTube não informou, mas eu vou deixar o link do meu Instagram para vocês estarem comentando na fotinha que eu vou deixar aí embaixo de um dos meus trabalhos, tá? Então pessoal, eu peço essa ajuda a vocês, tá bom? Para que possa estar divulgando na internet, para que meus vídeos possam estar correndo aí para todo mundo, porque a minha intenção é ajudar. Então a dica número um é você embalar com muito cuidado, né? A sua embalagem, né? O seu artesanato. Por quê? Quando você vai vender, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que se pôr primeiro no lugar do cliente. Quando você vai comprar alguma coisa, né? Às vezes a gente compra só porque você viu e achou bonito. Então se você colocar o seu artesanato numa embalagem bonita, vai chamar atenção. Não precisa você gastar com muito dinheiro, aquela coisa, fazer muita coisa. Mas você bota um saquinho transparente. Pega um... Eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou fazer um vídeo, já tá até pronto de como fazer uma embalagem bem legal. Agora eu vou fazer dos meus crochês. Mas se você tiver fazendo com... Se você tiver, né? O seu artesanato for de laços, de cabelo, de qualquer outra coisa, você pode estar aprimorando a ideia. Eu vou deixar o link aí embaixo de como tá embalando o seu artesanato. A dica número 2 é você fazer uma boa etiqueta, né? Fazer uma etiqueta bonitinho com um símbolo que represente o seu artesanato bonitinho. Coloca ali um papelzinho, aí coloca lá na sua embalagem pra poder ficar bem bonitinho e bem representativo. Porque aí você... Ou então você coloca um cartão de visita dentro do saquinho pra que a pessoa possa sempre estar lembrando de você. E sempre quando for pegar no artesanato ele vê o seu telefone e lembrar sempre de você. E aí ele pode estar entrando em contato novamente. Outra dica, número 3, é você postar nas redes sociais. Quanto mais você divulgar, melhor. Você divulga no Instagram, no Facebook, no seu canal no YouTube, se não tiver canal no site. Tem... 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 No site, o World Express, você faz um site bonitinho, de graça. Você coloca lá o site, coloca todos os seus trabalhos lá. E aí a pessoa coloca seu telefone pra pessoa poder entrar em contato. E aí pra você tá vendendo, né? Você pode vender pelo Instagram. A pessoa sempre entrando em contato. Você divulga e sai divulgando pra todos os seus amigos. A dica número 4 é você fazer visita nas casas. Você vai... Aproveita pra visitar uma amiga que você já tem tempo que não vê. Aí você fala, ó amiga, eu vou fazer uma visita pra você. Eu vou aproveitar e vou mostrar os meus crochês. Vou mostrar o que eu tô fazendo agora. Agora, eu mesmo tô aproveitando agora e tô indo visitar algumas amigas que eu já não tava vendo mais, né? Devido ao tempo, corre-corre, dia-a-dia. Aí você determina. Aí você, por exemplo, todo sábado eu visito uma ou duas. Não precisa ficar, né? Semana toda, dia toda. Mas você determina. Você faz um planejamento. E aí você determina um horário pra você poder visitar. Você fala com a pessoa antes, né? Pra saber se ela vai estar em casa e tudo. E aí você começa a divulgar. E quando você for sair pra qualquer lugar, vá com sua sacolinha, vá com suas coisinhas. E aí as pessoas começam a perguntar. Às vezes você pega um ônibus que tá ali com uma sacolinha meio diferente, meio... E aí você encontra um amigo, ai, amiga, não sei... Ai, eu tô vendendo. Eu que tô fazendo. Comece a usar o que você mesmo faz, né? Você ser o seu próprio marketing, né? Aqui, eu tô usando uma blusa, né? De crochê. Então, tudo isso atrai os olhos das pessoas, né? E a dica número 5 é você, além de você vender a sua peça, você pode fazer um mini brinde. Um brindezinho. Por exemplo, eu, de crochê, eu tô começando a fazer chaveirinhos, né? Brincos de crochê, pra você tá colocando lá e entregando a pessoa com um brinde. Todo mundo ama ganhar brinde. Eu mesmo amo ganhar brinde. Então, eles vão gostar, né? Poxa, Flávia, além de fazer, né? Eu comprei aqui na Modelo, ela ainda tá dando um brinde de presente. A pessoa fica encantada, né? E isso é muito bom, porque você encanta o cliente e ainda fideliza, né? Bom, pessoal, eu não vou me alongar muito, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e coloca o seu comentário lá no Instagram. Eu vou abrir, né, uma parte assim de perguntas e respostas. Vocês perguntam e eu vou, vocês vão perguntar lá no Instagram. Eu vou colocar uma fotinha, façam perguntas e eu vou fazer o vídeo respondendo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!